Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot nº 20W14A E bem, eu vou mostrar-vos aqui algumas novidades que acabou de sair A primeira delas tem a ver aqui com o menu quando iniciamos o jogo E tem então aqui um background com uma imagem do Nether Como vocês sabem, 1.16 update onde eles finalmente modificam o Nether E bem, temos uma adição nova Vocês provavelmente já viram que neste novo Minecraft 1.16 Há uma espécie de um jovali selvagem aqui no Nether E o nome dele é Oglin Ou seja, o devem ter visto certamente E ele agora tem umas propriedades diferentes Se nós agora o tentarmos levar para o mundo Ele assim que entra aqui no mundo, ele vai começar a tremer Mais ou menos como os aldeões também fazem quando nós os tentamos transformar de zombies para aldeões Como uma maçã de arada Eles começam a tremer e vão-se transformar Vão-se transformar em Zoglins Fica uma espécie de Zombie Pigments Ou Zombie Oglin Então Zoglin É assim o nome dele Uma das propriedades que este Zoglin tem É que ele fica bastante enfurecido E ele mata qualquer coisa que se atravesse à frente dele Ele assim que se transforma Tem logo aqui um boost com força Como vocês estão a ver ali as bolinhas E ele simplesmente não gosta de ninguém Ele... Ele vai atacar tudo o que ele ver à frente Bem, eles realmente perdem a cabeça Porque eles até atacam os da própria espécie Supostamente E acabam por se matar uns aos outros Seria bastante interessante ver estes Zoglins contra um Eater Ou contra um Iron Golem, por exemplo Ora, vamos então aqui experimentar um Iron Golem contra aqui um Zoglin Olha Não teve hipote Vamos dar-lhe aqui a vantagem de ele se transformar Calma lá, calma lá que ele ainda não se transformou Ok, agora Ataca Ataca agora Bem, um não dá luta como eu pensava Mas é um conceito interessante Nós temos mais de um mob Que ataca todos os mobs Fiquem enfurecidos Dá para fazer um conceito de farm bem interessante Uma farm de galinhas Uma farm de vacas Ou do género Bem, outra da propriedade que estes Zoglins têm É que nós já não os conseguimos reproduzir Assim que eles ficam em estado de zombie Já não é possível mais reproduzi-los Portanto, se querem fazer um farm de Oglins Só mesmo o Nether Porque assim que eles atravessam o portal Eles transformam-se em zombies E só ficam raivosos Na última snapshot Saíram aqui os Striders O novo mob aqui do Nether Caminhante da Lava E olha aqui os pequeninos Uma animação bem engraçada Eles gostam de comer aqui os fungos E supostamente eles agora estão um bocadinho mais rápidos Então vamos fazer aqui o teste Vou colocar aqui uma sala E vamos então fazer aqui um teste Se ele realmente é rápido Ora, já estamos aqui em cima dele Vou colocar aqui um fungo Ele não faz nada Mas se eu colocar aqui a cana de pesca Vou pôr aqui em modo sobrevência Eles assim não fazem nada Mas assim que eu coloco aqui a cana de pesca Eles andam um bocadinho mais rápido E se eu tiver aqui a cana de pesca E se eu carregar com o botão direito Eles vão andar um bocadinho mais rápido Vocês estão a ver que estão a andar bem rápido? Vamos ver aqui os blocos Vejam só ali Nada mau Aqui a cana de pesca tem 100 usos E vocês estão a ver que Ele anda bem rápido Temos aqui um novo método de transporte Bem rápido acima da lava Eu estou curioso Estes são como os cavalos E conseguem subir os blocos E como os porcos? Ah, mas eles não conseguem Eles só conseguem passar da lava Eles lá no mundo não são um grande transporte Visto que eles não conseguem subir os blocos E bem, pelo que eu estou aqui a ver Não foram muito mais coisas adicionadas Foram corrigidos bastantes bugs Mas agora também é possível adicionar Aqui o livro de maldição do desaparecimento Numa bússola Mas bem pessoal Por esta semana é tudo Ontem também saiu uma snapshot Mas tinha a ver com o dia das mentiras E parece que eles adicionaram Várias dimensões bem, bem, bem estranhas Mas em relação a esta snapshot aqui Não há muito mais novidades Vou ficar por aqui Tchau Tchau